A história se iniciou em 1977 com uma bela moça do nordeste, cabra da feste Que se apaixonou por um cara de black que segue o estilo e jeito dos cinco sujeitos, irmãos Jack Passaram dois anos, fizeram planos, concretizaram, distribuíram convite pros manos e se casaram Um ano passou muito rápido, mas que raio, foram atropelados juntos na 23 de maio Três meses internada no hospital São Paulo com dor, que horror, desenganada pelo doutor Fraturas múltiplas por todo seu esqueleto e o doutor, dizia que não tinha mais jeito Disse pra mãe daquela moça pra doar as suas roupas, que a probabilidade de vida era bem pouca E a mãe da paciente que tava quase louca, afoita pra que Deus curasse logo a sua moça E como uma louça quebrada, lá estava, recém-casada, desenganada, impossível de ser restaurada No leito sem jeito pra profissionais da medicina Mas o milagre estava pra acontecer em sua vida Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar É só você crer Desentubada foi, pois começou a respirar Sozinha naquela sala que cheirava muito mal Tava mal, que cheiro mal Mas isso não importava, o cheiro não era nada em relação ao principal Cirurgias com uma certa emergência Crânio, perna letra, fêmur, bacia, urgência Rasparam sua cabeça e estava quase cega Quando ela abriu os olhos, estava com amnésia Mas com 20% de melhora, teve que ir embora Recebeu alta pra ceder a vaga rara Outra senhora, o doutor arrumou uma cadeira de roda e um pai de moleques falou com moção pra fazer os exames De semana em semana tinha raio-x e o seu marido que no acidente só quebrou a perna Estava em casa há muito tempo esperando por ela Depois de 3 meses ela voltou ao hospital dizendo ao médico que estava atrasado sua regra menstrual Disse também que estava com suspeitas de estar grávida Sátiras, doutor disse só se for mágica Fizeram alguns exames de gravidez e foi comprovado o positivo de um mês E o feto que tinha sido feito recente ajudando a paciente na recuperação do acidente Produzindo hormônios mais rapidamente Sua mente voltou ao normal E o pessoal dizia Entende, tire o feto deficiente Se a criança nascer você vai ter problemas pra sempre E o médico pediu pra ela optar criança ou tratamento Porque eram muito fortes os exames e medicamentos E disse mais que se a criança nascesse teria problemas mentais, físicos E se não morresse e que no dia do parto ela também poderia chegar a morrer Mentira, o milagre estava pra acontecer em sua vida Pode um milagre enfim acontecer Quando você acredita É só você crer Alguns meses depois Ela estava preparada já na mesa do parto com muita dor e preocupada Hospital São Paulo, 22 anos antes do Penta Dia 9 de abril, 1980 Nascia a criança com saúde forte, estava Ninguém acreditava, o médico até chorava Pois ele acompanhou aquela mulher que teve fé, que bateu o pé e acreditou no Deus do céu que a honrou E a criança foi crescendo com o tempo zoeira Até umas horas deixava as tia com o cabelo branco pro alto na escola Umas descia do salto alto, outras nem dava bola Um dos mais inteligentes da sala de aula Sua infância foi bem vivida na rua, era da hora Até ver seu pai já ausente que de casa foi embora Ficou muito rebelde em meio sua adolescência Começou a usar drogas por más influências Mas num certo dia por um sonho sua vida ia mudar Pois Deus estava prestes a pôr seu plano Em prática até que enfim um dia chegou estava tudo preparado E no sonho Deus dizia que estava muito preocupado Pedia pra eu pedir perdão por todos meus pecados Eu sentia tudo aquilo como se fosse acordado Fiquei arrepiado, acordei desesperado Encontrei o esperado, me coloquei ajoelhado Aceitei a Jesus como Senhor e fui tocado Pelo Espírito Santo que por Deus sou enviado A partir daquele dia tenho andado com o Cristo Pois reconheço que minha vida é um milagre desde o início É só você crer Só você crer Onde o milagre enfim aconteceu Quando você acreditar 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 É só você crer Você crer Você crer Eu Pode um milagre enfim Acontecer Acontecer Quando você Acreditar 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 Amém